Sulista de bosta, judeu viado. Eu sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou furry. Aperta F10 e entre e olha as informações a partir do que eu falo. Será? Please. 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 Tá aqui embaixo. Nossa. Olá. Vai se fuder, Lucas. Você tá morto pra mim. Por que eu preciso botar uma música no Fiftonite? Meu Deus, era pra eu estar com uma álcool e eu tô com uma feijãozeira. Vamos lá, que eu tô acerto lá assim que tô brando aí. Não vai ficar todos os que eu tenho aqui. Caralho. O que é isso? O que é isso? Essa é a nossa casa O que é isso? Target acquired Sim 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 Essa é a nossa casa Essa é a nossa casa Essa é a nossa casa Eu 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 quero que não é o Jack Caralho Não Fica na puta Caralho Caralho Não Caralho Caralho Ops E varou pelo troféu Eu acho que ele tá aqui Ops 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 Vou desligar! Canteve! Caralho! O amarelo tá vinte, quarenta... Quarenta... Agora ele usou? Tá com caralho! Tem um cara subindo aí. É! Tá com os quarenta e oito! Tem uma facada de... Eu não posso ter o resto de mim Lambida Vou tirar essas coisas menos importantes Daqui pra frente ao mouse e baixo Eu vou pegar ele Ele não tem nenhum DSG2, ele tem 115 volts De 130 O cara tá carregando a Glock e corre mais do que ele Eu não vi no caso nada BRO Que contato de 2 em cima HAHAHAHAHA HAHAHAHA HAHAHA Opa Vai na frente, vai na frente dele Não, para Pelo de saco, gasolina, serum, serol, glúten, dedo, dedo do lula Pregos de caixão Para de tocar a música do Among Us Eu sou um homem com pincis pequenos A música do Among Us Fodeu, desculpa Não, vai tomar no clome, eu tenho que dormir aqui na minha autoescola O cara não sabe dirigir por conta própria Ah, meu, eu tenho um médico, né, mano, eu tenho que dormir aqui Tenho compromisso aqui, meu, a minha punheta de área está marcada para as nove e meia Nove e meia da manhã Oh, pior que hoje, caralho Pior que hoje não bateu com ele Quase Quase Quase, quase, cabrinho Ah, cometer o cultivo é bom Não dá, não dá para ouvir ele cheirando, migo Oh, pg, você sabe geografia? Eu sei Então fala, 10 estados brasileiros Tchilambucano Whatsapp Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Tá me ouvindo? Sim Por que que você não avisou?